Fala galera, uma de uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, Taça Rio chegou ao seu final e temos o campeão, o campeão é o Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras. Mas parabéns ao Tricolor, ganhou nos pênaltis, o jogo foi 1x1, e vamos ser bem de sério, eu vou falar pelo jogo. Porra, mas o jogo foi ruim, foi um dos piores jogos que eu já vi, que jogo chato. Empatou de 1x1 e nos pênaltis ganhou o Fluminense de 3x2, Muriel se consagrou, pegou 2x1, o jogador do Flamengo jogou para fora. Então, parabéns ao Tricolor. E mostrou que futebol não se ganha de véspera. Parabéns ao Fluminense. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor Tricolor e Flamengo. Flamenguista eu acho que não vai querer ver vídeo nenhum, mas deveria ver, deveria ver. Então eu peço a você que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp. O WhatsApp do canal Resenha com Magalhães é o 022-99-2254-512, estará na nossa descrição. E não esqueçam, quando chegar a 10 mil inscritos, faremos um sorteio aí dos quiz e da caneca, entre os membros que estão no WhatsApp. Então vamos lá, galera. Final da Taça Rio, transmissão pela FluTV. Eu vi o jogo pela FluTV, inclusive escutei. Geralmente eu escuto pelo rádio. Mas como é novidade, eu quis escutar pela FluTV. E o narrador, achei ele bem lento, né? Mas o comentarista, acho que era Marcelo Pires. Rapaz, o cara estava... Eu gostei. Eu gostei do que ele falou e eu concordo com praticamente tudo que ele... Quer dizer, tudo não. Concordo com algumas coisas. Ele falou que o jogo foi bom. Bom, o jogo não foi bom. O jogo foi uma merda. O jogo foi ruim pra cacete. Muito ruim. Muito ruim. Futebol? Porra, tivemos muito pouco. O jogo muito amarrado. Cara, se eu chegar e falar que o Flamengo estava com má vontade, vão entrar aqui no caminho e vão falar Pô, só estava falando isso que o Flamengo perdeu. Bom, o Flamengo perdeu nos pênaltis. No jogo foi 1x1. Tá? Então eu acho que eu posso falar. No jogo foi 1x1. Perdeu nos pênaltis. Vamos ser bem sinceros. O Flamengo não jogou do jeito que vem jogando. O próprio comentarista do Fluminense, que estava falando, falou a mesma coisa. Ele falou, cara, o Flamengo não está jogando do mesmo jeito. O Flamengo não jogou do mesmo jeito. Uma moleza. Um sono do caralho. E o time do Fluminense, com muita vontade. A vontade do time do Fluminense era nítida. Faltava um pouco de organização. Porém, essa organização foi compensada pela vontade. O Fluminense, não tem como não falar. Jogou, quando estava marcando, todo mundo atrás da linha da bola. Os seus atacantes, o Evanilson e o Marcos Paulo, estavam em campos mais para ajudar o meio campo a marcar do que para atacar. O Evanilson, por exemplo, quase não fez nada. O Marcos Paulo também não. Saíram cansados porque correram pra cacete. O Hudson estava morto no final. Então, o time do Fluminense correu muito. E o gol saiu. Ia sair, dificilmente, no primeiro tempo. Ia sair um gol de bola trabalhada. O Fluminense estava marcando muito. E estava saindo pouco. Saía de vez em quando, dava uma destocada, avançava um pouquinho, tentava marcar aí, criar uma dificuldade. E o Flamengo numa sonolência. Cara, eu não vou... Assim, falar com o time do Flamengo que estava com má vontade, porra, é sacanagem também falar com má vontade numa final. Displicência, sapato alto. Não sei, cara. Mas o Flamengo não estava jogando. Como a gente costuma ver. O próprio comentarista... Eu estou até usando o comentarista por causa disso. O próprio comentarista até falou Eu estou achando estranho o Flamengo. O Flamengo geralmente inicia abafando. O Flamengo não está abafando? Está lento. Exatamente. O Flamengo começou completamente estranho. Será que foi salto alto? Pode ter sido. Pode ter achado que como fisicamente estava melhor. E realmente fisicamente estava melhor. No segundo tempo a gente viu que o time do Fluminense morreu. O Flamengo estava muito mais inteiro. Mas, cara... É... Vou... Vou... Assim... A torcida do Fluminense... É... Talvez não goste do que eu fale. Mas o time do Flamengo não estava esperado. Além... Além... Da marcação do Fluminense ser muito boa. No primeiro tempo, quando o Fluminense estava com gás, a marcação estava muito justa. Então o Flamengo não estava conseguindo jogar. Além disso, o Flamengo também não estava esperado. E o Flamengo estava muito lento. Então eu levo a crer o seguinte. O sistema do Fluminense... Qual era a tática do Fluminense? Era não deixar o jogo ficar acelerado. A tática do Fluminense era não acelerar o jogo. Era deixar o jogo lento. E como é que foi o jogo? O jogo foi lento no primeiro tempo. Então o Fluminense conseguiu impor a sua tática. Deixou o jogo muito mais lento e conseguiu um gol. E o Flamengo não conseguiu jogar... Eu estou sendo bem sincero. Eu estou sendo bem sincero. Achei o Flamengo muito esquisito. E eu vou te dizer mais. Eu achei justo o título do Fluminense. Achei justo... Por quê? Pela vontade do Fluminense. No segundo tempo, quando o Fluminense... O Fluminense, no segundo tempo, ele sentou no resultado também. Poderia ter se fodido. Porque teve o gol do Pedro. Quando o Bruno Henrique chutou uma bola pra fora. O Gerto cabeceou uma bola pra fora. O Flamengo teve algumas chances pra fazer o segundo. O Flamengo teve. Não é que não teve. Não é que o Flamengo não criou. O Flamengo criou. Porém, o Flamengo criou no segundo tempo, quando o Fluminense morreu. O Fluminense nitidamente morreu. O Fluminense arriou os quatro pneus. Mas na raça, o Fluminense foi indo. E o Flamengo, na incompetência, não conseguiu. Eu vou te dizer mais. Eu vou te dar um exemplo. Do porquê que eu tô falando. Eu tô exaltando. Pra mim, o Fluminense merecia ser campeão. Eu tava vendo o jogo com o meu filho. Eu falei pro meu filho. Eu falei, o Fluminense merece. O Fluminense merece. Pela disposição. Se tivesse torcida... Se tivesse torcida, se tivesse torcida em campo, a torcida do Fluminense iria estaria gritando. Time de guerreiro. E a torcida do Flamengo estaria gritando. Queremos raça. Queremos raça. Por quê, bicho? A raça sobrou do lado do Fluminense. A raça... Então, pela raça... Porque o futebol, na boa, tecnicamente... Porra, muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Taticamente, o Fluminense foi melhor. Ah, Magalhães, mas o jogo foi 1x1. O jogo foi 1x1. Foi 1x1. Então, eu tô me baseando quando os dois times estavam fisicamente iguais. Quando os dois times estavam fisicamente iguais, quem é que saiu ganhando? O Fluminense. O Flamengo conseguiu fazer o gol? Lógico, no talento dos jogadores. Fez uma jogada bonita. Legal. O Pedro fez o gol. O banco de reservas ajudou. Mas muito isso porque o Flamengo já encontrou espaço porque o Fluminense já tava cansado. Faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Se o Fluminense cansou porque a preparação física não foi ideal, o problema não é do Flamengo. O problema é do presidente Fluminense que não deixou os caras treinar. Os caras começaram depois. Então, não pode justificar. Mas a raça demonstrou. A raça demonstrou vontade. O time do Flamengo, em alguns momentos, tentava algumas coisas, colocava, mas você via nitidamente dois jogadores do Flamengo que geralmente são brilhantes. Não jogaram absolutamente nada. O Arrasqueto e o Vitor Ribeiro não jogaram absolutamente nada. Nada, nada. Quem jogou alguma coisa foi o Gabigol que tentou, principalmente o Gerson e o Arão que jogaram, que tentaram alguma coisa. O Léo Pereira muito nervoso, fazendo falta pra cacete. O Felipe Luiz subiu um pouco de produção no segundo tempo, o Rafinha, pelo menos o Caio, o Rodrigo Caio também tava bem. Mas ali na frente, só quem tava tentando alguma coisa mesmo era o Gabigol. Porque Bruno Henrique, a Rascaeta, o Everton Ribeiro agora, tava quase que nulo. E o Fluminense marcando, os seus atacantes também ajudando a marcar, o Nenê com muita qualidade, muita qualidade, a qualidade do Nenê acima da média. Tentando levar o time ali, o time marcando, correndo muito, lógico que ia cansar. E o Fluminense, pra mim, o jogo foi empate 1x1, mas o jogo foi dividido. Enquanto tinha um gás, o Fluminense ganhou de 1x0. Quando acabou o gás, o Flamengo conseguiu se impor, empurrou o Fluminense pra trás, o Fluminense não saía mais pro ataque. E o Flamengo conseguiu o gol. Teve até com os lances lá do Fluminense, mas muito pouco, mas o Flamengo foi pra dentro. O Fluminense também, achei que ele recuou demais, ficou sentado no resultado. Acredito até que o Fluminense sentou no resultado muito cedo, porque ele viu que o Flamengo também não tava jogando nada. O Flamengo também não tava jogando nada. O Fluminense sentou um pouco, acho que tentou respirar um pouquinho, só que acabou cansando. O Flamengo conseguiu o gol, mas você é bem certo. Logo ruim, jogo ruim, ruim. Taticamente, o Flamengo jogou do mesmo jeito, mas sem inspiração nenhuma. Falar que tava sem vontade, cara, é complicado, mas sem inspiração nenhuma. Na raça, eu achei melhor o Fluminense, com mais vontade, com mais disposição. Tudo bem que o Flamengo tentava algumas coisas, mas eu acho que, taticamente, o Odair conseguiu anular o Flamengo. Aconteceu as coisas, ele conseguiu anular. O Flamengo não tava esperado. Muito lento, eu nunca vi o Flamengo lento desse jeito. Cara, nem quando o Jorge Jesus chegou, que o time do Flamengo ainda não entendia direito o que ele queria, o Flamengo jogou tão lento dessa maneira. Mas muito lento. Eu cheguei a cogitar, tava falando com o meu filho, eu falei, pô, será que os jogadores do Flamengo deram uma batida, porque, de repente, o Jorge Jesus falou que era o último jogo que tá indo embora, lá pro Benfica, sei lá o caralho. Será que o time... Mas se foi isso, tá errado, pô. Era pro Flamengo estar com muita mais disposição, pro cara sair, legal. Falei, pô, não deve ser isso. Futebol acontece, do time não tá inspirado, mas a falta de... A falta de tesão, sei lá, cara, eu achei muito me esquecendo, eu não tô querendo me precipitar aqui pra falar alguma coisa, mas... Assim, falar do Flamengo tá muito complicado. É melhor falar do Fluminense. Exaltar a vontade e disposição do Fluminense. Vontade e disposição. Conseguir o gol quando tinha a perna. Acabou tomando um gol. Você viu que o Pedro cabeceou sozinho, não tinha mais ninguém marcando ele, as pernas do Fluminense foram embora. Aí você vai perguntar, Magalhães, será que se o Fluminense estivesse na mesma condição física do Flamengo, será que ele ganhava no jogo? Cara, eu digo, na minha visão, se a preparação física dos dois, o Fluminense tivesse uma preparação física melhor, eu duvido muito que o Flamengo ia conseguir fazer o gol. Duvido muito que o Flamengo ia conseguir fazer o gol. Acho que o Fluminense ia ganhar no campo com um a zero. O jogo não ia ser bom, como não foi. Mas não sei se o Flamengo ia fazer o gol. Sinceramente, eu não sei se a parte física do Fluminense tivesse de ir. Acho que o Flamengo não ia fazer o gol. Então, um a zero no primeiro tempo, o segundo tempo um a zero para o Flamengo, empate, foi para os pênaltis. O Daí, muito inteligente, não tirou o Nenê, deixou o Nenê, ele bateu o primeiro. Não entendi por que o Léo Pereira bateu o pênalti. Realmente não entendi. Deia ter botado outros jogadores. O Arão bateu o pênalti no canto ali, mas fotografou demais o canto. Muri é um bom goleiro. Pegou. O jogador do Fluminense que perdeu o pênalti. O Diego também foi bem na bola. Bateu na trave lá, ele conseguiu segurar. A outra, o jogador também bateu forte no canto, mas fotografou. E o Diego Alves pegou as bolas. As quatro defesas. Tivemos quatro defesas. Porque uma foi para fora. Quatro defesas? É. Foram quatro defesas. Porque o Léo Pereira jogou para fora. Os jogadores fotografaram. Fotografaram. Para onde já batia. O goleiro bom. Pegou. O jogador que bateu o último pênalti do Fluminense deu um porradão no meio. Deu um porradão no meio. A bola foi lá em cima. Era isso. Se você der um porradão no meio sempre, dificilmente o goleiro vai pegar. Porque geralmente o goleiro pula para um lado ou para o outro. Dá uma porrada no alto. Dificilmente. Pegue o moleque e deu um chute de segurança. Então, acredito que os times tenham treinado, né? Bater pênalti. O Fluminense eu achei. O Fluminense está mais cansado. Pode ter mais problema na hora do pênalti. Mas acabou ganhando. Eu, sinceramente, eu não entendi o porquê que botou o Léo Pereira que não estava bem na partida. O Fluminense deve ter perguntado lá quem é que estava com a perna melhor. Quem é que está menos cansado? Porque estava todo mundo muito cansado. Tom Bateu os que estavam menos cansados. E vou ser bem sincero, meu amigo, torcedor tricolor do Flamenguinho. Flamenguinho pode ficar puto. Mas gostei. 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 Da Taça Rio ter ficado com o Fluminense. Gostei. Gostei. Parabéns. Agora teremos dois jogos. entre a dupla porque o campeão da Tata Guanabara com o campeão da Taça Rio. Teremos dois jogos aí que eu não sei quando vai ser. Se vai ser quarta e domingo. Vai ser domingo e domingo. Sei lá. Eu acredito. Eu que vai ser quarta. Deve ter um jogo agora. Hoje é quarta, né? Não. Deve ter um jogo domingo agora. Deve ter um jogo agora final de semana, talvez. E um outro quarta-feira. Deve ser isso. ou domingo e domingo. Sei lá. Então teremos dois jogos. Eu espero que o jogo os dois jogos porra, não sejam tão ruim quanto foi esse. Que puta que pariu. Que jogo ruim, cara. O jogo muito ruim. Muito ruim. Fluminense, como eu falei. Ganhou nos pênaltis. No jogo foi empate. Marcou demais. Correu demais. Estava atrás da linha da bola. A tática funcionou. O Flamengo estava não estava inspirado na sonolência. Não sei. Eu achei completamente esquisito. Lógico, a tática do Fluminense também atrapalhou muito as pretensões do Flamengo. Mas o Flamengo estava muito... Eu vou te dar... Depois que o Flamengo fez o gol, o jogador do Flamengo vieram andando. Só o Gabigol que pegou a bola. Que eu te falei. Só o Gabigol que pegou a bola que queria sair logo. O restante porra, estava numa sonolência do cacete. O time do Fluminense fez uma cera também quando estava um a um no finalzinho. O time do Fluminense fez uma cera. Porra, mas achei que fazer. O time do Fluminense estava morto, morto em campo. Estava se arrastando em campo. Que é compreensível. Que é compreensível. Então, Fluminense campeão da Taça Rio. Na minha visão, merecido. Não pelo futebol apresentado. Porque eu não gostei do futebol de nenhum dos dois. pra mim foi muito ruim. Magalhães, se o futebol do Flamengo e do Fluminense fosse fazer no Campeonato Brasileiro e é brigar por rebaixamento os dois. Com o futebol que jogaram, na boa, brigar por rebaixamento os dois. O jogo foi muito ruim. Eu espero que os dois jogos tenhamos muito futebol. O Fluminense se encare, parte pra dentro, seja um jogo aberto. O Flamengo demonstre a raça também que sempre demonstrou. Porque, porra, bicho, eu sei que sem torcida fica meio chato, mas, porra, não é justificável. O justificável e o fato é parabéns ao Fluminense, campeão da Taça Rio, desbancou o todo poderoso Flamengo. Simples assim. Não ganhou no campo, mas ganhou no pênalti. Ah, pênalti é loteria. Não, pênalti é loteria é um cacete. É competência. Pênalti é competência. Ah, tem sorte. Pode até ter um pouquinho de sorte, igual deu ali o Diego Alves. A bola bateu nele, bateu na trave e saiu. A sorte também faz, mas é competência. Não é só sorte. É mais competência do que sorte. Então, parabéns ao Fluminense, o que planejou ali, o Odai. Funcionou, conseguiu levar para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Parabéns. Agora, se preparar mais aí para esses dois jogos. É bom para todo mundo. Teremos mais futebol. Acredito eu que deva, deva ter um esporrinho lá no Flamengo, mas só para terminar, meu amigo torcedor do Tricolor e do Flamengo. para dizer como eu estou assim, não quero insinuar nada, mas como eu estou achando esquisito. O treinador do Flamengo geralmente é muito pilhado. Eu sei que estava passando pelo canal do Fluminense. O Fluminense não ia ficar mostrando. Mas, às vezes que passava e que estava mostrando, o treinador do Flamengo estava completamente imparcial. Até na na vontade dos treinadores, o Odaí estava mais pilhado do que o treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo é muito pilhado e não estava. Então, ah, Magalhães, tu está falando que o Flamengo não quis jogar, fez de propósito para ter dois jogos? Não, não é isso que eu estou falando. Porque aí ia ser leviano, aí porra, aí não dá. Mas, assim, eu queria ter visto futebol. Eu acho que a minha frustração é porque não teve futebol. Teve um pouquinho no segundo tempo, lá do Flamengo, que tentou alguma coisa, mas muito porque o Fluminense estava morto, né? Então, parabéns ao Tricolor. Parabéns ao Tricolor. Time de Guerreiro, mostrou raça, ganhou na vontade e levou o título. Simples assim. Zé Fini. Agora, é aguardar para ver quem é o campeão carioca de 2020. Bom, se o Fluminense continuar com essa vontade e o Flamengo com a vontade que jogou hoje, entrega o título para o Fluminense que vai ser mole. Acredito que isso não aconteça. Acredito que o Fluminense vai manter a raça e vai jogar mais do que jogou, vai ficar menos atrás, vai querer atacar mais o Flamengo e o Flamengo sei lá, porra, mostrar que não teve raça, cara, porque se eu falo que o Flamengo não teve raça, eu vou estar menosprezando um pouco o Fluminense, mas não é isso, mas o Flamengo estava esquisito. O Flamengo não jogou bola. espero que o Flamengo jogue bola e o Fluminense jogue bola para a gente ter um futebol, porque porra, não teve futebol, cara. Ah, Magalhães, tu tá puto? Eu? Amigo, o meu canal aqui, eu vou te dizer o seguinte, o meu canal aqui nunca dá audiência quando o Flamengo ganha, nunca dá, porque a torcida do Flamengo não assiste o meu canal, as outras torcidas todas assistem o meu canal, então para mim, quanto mais os outros times ganharem do Flamengo, para mim é melhor. Se todo mundo ganhar do Flamengo, para mim é melhor, porque eu vou ter mais visualizações, pô. provavelmente hoje, se o Flamengo ganha, esse vídeo que eu tô passando, ia ter muito pouca visualização, te garanto, que com a vitória do Fluminense, eu terei mais visualização. Então, ah, então quer dizer que tu torce o Flamengo perder? Não, eu torço, eu torço pro melhor ganhar, mas pro meu canal, é muito mais vantagem quando o Flamengo perde, pô, não quando o Flamengo ganha. Tamo junto, um grande abraço e parabéns mais uma vez aos tricolores. show de bola, raça à disposição. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Fui.